Música Olá, de norte a sul do país o clima é de contagem regressiva para a Copa do Mundo. O jogo de abertura será no dia 12 de junho entre Brasil e Croácia em São Paulo. Sobre os preparativos nessa reta final, vamos conversar com Toninho Nascimento, secretário nacional de futebol do Ministério do Esporte. Olá secretário, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando um pouco sobre Copa, conversando um pouco sobre esse maravilhoso evento que o Brasil vai sediar depois de tantos anos. Bom, uma Copa do Mundo envolve vários aspectos, tem a questão da segurança, dos estádios, da mobilidade. Como é que estão os preparativos agora nessa reta final? Eu acho que deixar bem claro que as obras essenciais vão estar prontas, os estados estão praticamente prontos, faltam dois, os privados por sinal, a Arena da Baixada e a Arena Corinthians, mas as obras essenciais para a boa realização da Copa estarão todas prontas para o jogo inaugural e até bem antes, como é o prazo no final de abril. E como é que está esse acompanhamento agora nessa reta final? Vocês junto com a FIFA estão visitando a cidade de sedes, enfim, como é que está isso? É uma preocupação muito grande do ministro e do secretário executivo dos Fernandes, faz parte do comitê organizador local, de acompanhar junto com a FIFA, porque fica parecendo que todos os atrasos são cúpulos do governo federal, não é verdade, tem governos estaduais e municipais envolvidos, mas de coordenação para que nada falte para até o jogo inaugural. Sim, pequenos atrasos vão acontecer sempre, mas que tudo esteja pronto e da melhor forma para que o Brasil se apresente ao mundo como capaz de organizar um grande evento. E qual é a expectativa do governo? A expectativa do governo, primeiro, de todos os brasileiros, é que o Brasil seja campeão. Essa é a primeira expectativa. Eu acho que a segunda é mostrar isso, é muito importante, a China fez isso, a África do Sul fez isso. Mostrar que o Brasil hoje é um país capaz de organizar grandes eventos. Quer dizer, é fundamental. Por que a gente tentou, se candidatou a sediar uma Copa do Mundo? É mostrar que hoje nós somos a sétima, sexta economia do mundo e que somos absolutamente capazes de fazer uma grande Copa. Entendeu aquele síndrome do vira-lata do Nelson Rodrigues? Espero que tenha ficado para trás e mostrar que hoje somos pastor alemão, nós somos capazes de fazer grandes eventos em condições semelhantes, se não iguais, mas bem semelhantes aos países mais desenvolvidos, como o caso da Alemanha. Para um evento como esse é preciso também a ajuda de voluntários, né? E foram 46 mil pessoas que se candidataram. O que esse número representa? Esse número representa uma coisa que a própria FIFA está muito impressionada. Primeiro, a venda de ingressos, a procura foi a maior de todos os tempos, o que mostra a nossa paixão e a paixão de outras pessoas que não moram aqui em ter uma Copa no Brasil. E segundo, mostra como todos querem participar de um evento como esse, uma Copa. O futebol é quase uma religião nesse país. Então, como todos estão querendo participar, como esses números surpreendem, no caso a FIFA e não a nós brasileiros. Mas nunca se esperava que uma Copa no Brasil não tivesse essa mobilização. Esse envolvimento, né? Esse envolvimento de todas as pessoas, né? Muita gente foi contra, é contra a realização do Mundial aqui no Brasil. Quais são as vantagens de o Brasil estar organizando um evento tão grande como esse? O que vai ficar aqui para a gente? Eu acho que o primeiro item é um certo erro que se faz de confundir gasto com investimento. A Copa não vai se gastar 26 bilhões de reais com a Copa. Vai se investir 6 bilhões de reais numa Copa do Mundo. Para ter uma ideia, isso é metade do orçamento de Sochi. Olimpíada de inverno, agora. É metade da Olimpíada de Pequim. Então, só para ter uma ideia sobre esses valores. E mais, isso é um investimento. Obras que seriam feitas, no caso do parque, dos aeroportos, que seriam feitas daqui a cinco anos, estão antecipadas. Claro que nem todas vão ficar prontas para a Copa. Mas elas ficarão prontas nos meses seguintes ou até um ano depois da Copa. Então, o legado que você tem, além do legado esportivo, o legado psicológico, como foi na África do Sul, de você mostrar ao mundo que nós somos capazes de fazer um grande evento, o legado físico dos estádios mais modernos, isso vai revolucionar o futebol brasileiro, de metrôs, no caso do Rio de Janeiro, do BRT. O que seria do Rio de Janeiro sem as UPPs? Só teve o PP, porque tem Copa e Olimpíada. Se não tivesse Copa e Olimpíada, não teria o PP, que é uma revolução no Rio de Janeiro. Em outras cidades, que a mobilidade urbana, o transporte, vai ser facilitado em função da Copa. Secretário, é uma oportunidade para o Brasil também de se projetar lá fora, de ganhar mais espaço. Enfim, nós já assediamos a Copa das Confederações, também a Jornada Mundial da Juventude, a visita do Papa Francisco. Enfim, como é que o senhor avalia? Nós vamos ter uma Olimpíada daqui a dois anos no Rio de Janeiro. E mais, o que está acontecendo em Brasília ou em outras cidades? Nós passamos a entrar no roteiro de grandes eventos e de grandes shows também. Várias cidades, por exemplo, Manaus, Cuiabá, não tinham um grande lugar para shows. Brasília é um caso. Hoje, o Mané Garrincha é o local de shows espetaculares, que não teriam. Elton John acabou de tocar no Castelão. Se não tivesse o Castelão, não teria Elton John em Fortaleza. Então, tem que ter uma visão um pouco menos chata, irritante, de que tudo vai dar errado, tudo dá errado. Eu acho também um dos grandes culpados dessa discussão toda é o Filipão, né? Porque em todas as Copas anteriores, vamos lá, em 1998 a gente estava discutindo na véspera da Copa se o Romário ia ficar ou não. Não ficou. Em 2002 a gente estava discutindo se o Ronaldo, que vinha da contusão, ia jogar ou não. Em 2006 a gente estava discutindo com o Dunga, e aí se discute com o Dunga o tempo inteiro, se o Neymar deveria ser convocado ou não. Agora deu certo, o Brasil está certinho, não sei se vai ganhar a Copa, espero, mas está certinho. Então não se pode discutir o time. Então a gente está discutindo um montão de coisa. Agora é impossível alguém achar que é ruim fazer uma Copa. Outra crítica que se faz, ah, o dinheiro da Copa em saúde e educação. Ora, o orçamento da Copa é cerca de 8% do valor de educação. É risório perto do que o governo federal gasta com educação. Se não tivesse Copa, teria... Não, não, não é esse o raciocínio. O raciocínio é que a Copa é um custo pequeno, perto do que se gasta em educação e saúde nesse país. Então se não tivesse Copa, teriam tantos hospitais. Mas aí é um raciocínio pobre, medíocre, entendeu? Na questão do incentivo ao esporte também, pode atrair mais crianças, enfim, para se interessarem. Da ideia de você mostrar o esporte, isso é uma dívida do Estado brasileiro, esporte e escola. Entendeu? Você fazer esses grandes eventos, eu fui agora a Rui Grande do Norte, Arena das Dunas. E aí teve um evento de secretários de esporte. Então pediram à governadora que estava lá, que todos os municípios do interior queriam fazer excursões com as crianças para conhecerem a Arena das Dunas. E se você formar, querem fazer uma escola, quer dizer, é você trazer as pessoas para ver, olha que espetáculo, Arena das Dunas, olha o que a gente conseguiu fazer. E não ter essa coisa meio vira-lata, de que, ah, com esse dinheiro e tudo. Uma outra coisa importante também é que a gente vai atrair muito turista estrangeiro, não é verdade? É, estimativa em algo em torno de 600 mil turistas estrangeiros. Sem falar nos brasileiros que também vão andar pelo país, né? Sem falar que eu acho que o número é algo em torno de 2 a 3 milhões que vão circular pelo Brasil. Na África do Sul, pegando o último exemplo, algo em torno de 80% dos turistas estrangeiros que foram à África do Sul saíram com uma visão melhor da África do Sul. Então eu acredito, e tenho certeza, uma Copa do Mundo aqui, que desses 600 mil pessoas, a grande maioria vai sair com uma visão muito melhor. O que ajuda o turismo, ajuda tudo. As pessoas às vezes não raciocinam com o seguinte, por causa da Copa, todo mundo conseguiu mais patrocínio, mais emprego. Nos estádios, 25 mil pessoas trabalhando nesse momento na construção dos estádios. Quer dizer, os meios de comunicação tiveram mais patrocínio, os hotéis cresceram. Quer dizer, houve um movimento econômico. Normalmente uma Copa faz que a economia do país cresça algo de 0,2 a 0,5% do PIB, como foi na Alemanha, como foi agora nas Olimpíadas de Londres. Então ela dá um crescimento sempre favorável para o país sede. E só lembrando que o turista estrangeiro que é bem atendido, ele volta, né? Claro, isso é um dos, talvez um dos grandes desafios do Brasil nesse momento, é a questão de serviços, qualidade de serviços. Então é outro desafio, além dos estádios, da mobilidade urbana, é de você dar um serviço de qualidade. Eu me lembro, eu sou do Rio, nos Jogos Pan-Americanos, a grande crítica dos estrangeiros era a questão de serviços. O que o Brasil tem a aprender e tem a ensinar com essa experiência de organizar e de sediar uma Copa do Mundo? Eu acho que quando se fala de futebol, o Brasil tem muito pouco a aprender. E eu acho que o Brasil tem muito a aprender e ainda vai continuar a aprender, por isso essa necessidade de fazer grandes eventos, disso, de planejamento, de construção, de manter prazo, de custo. Eu acho que isso é um processo de aprendizado que a gente está passando por ele. Ninguém nasce sabendo, nem nós brasileiros. Bom, além da questão do futebol, a Copa também vai destacar aí temas como a paz e a luta contra o racismo. E recentemente a gente tem observado aí no futebol cenas vergonhosas. Então a Copa é também uma oportunidade para chamar atenção nesse sentido? É, o próprio Ministério do Esporte, o Mios, tem falado sobre isso, e o próprio governo federal, tem uma postura extremamente, o racismo é inadmissível, principalmente num país como o nosso, que é tão miscigenado. Então a gente está até estudando formas de, primeiro, você não deixar entrar no Brasil quem tenha sido processado por racismo lá fora. E o outro lado é ver como proibir, e é fácil de fazer, tem tal legislação desportiva, de você proibir aquelas pessoas que tenham sido identificadas como racistas de entrarem nos estádios por um prazo de três anos. O que não pode até, ao contrário da Confederação Sul-Americana, que deu só uma multa para o Real Gadinato, do Peru, em relação ao Tinga, não pode ser em nenhum momento qualquer, tem que ser radical em relação ao racismo. O racismo, para a nossa cabeça, é uma coisa que a Europa pode fazer, nós não. Então não tem sentido no Brasil ter espaço, principalmente no futebol, que talvez tenha sido onde os negros se destacaram em primeiro lugar, em função de um certo racismo econômico, não tem sentido, não tem espaço para isso, não tem o menor sentido. E como é que a gente combate isso aqui no Brasil? É com educação? É com punição? Como é que você avalia isso aí? Eu acho que é dois extremos. É a punição, é não abrir mão de punir, severamente. É como a violência nos estádios. Você tem leis, no Brasil a gente tem a mania de sempre criar uma lei nova, né? Você tem o Regulação, o Estatuto do Torcedor, tem as leis esportivas e tem o Código Civil. Para você, racismo, xenofobia, violência, é punir e prender. Tem que prender, são vândalos, não tem nada a ver com o esporte. Então, não tem o menor sentido isso. E o outro lado é trabalhar o processo educativo, que o Tinga falou muito bem outro dia. O Tinga falou muito sobre o filho dele, que ele esperava que nunca o filho dele passasse por um processo como ele passou. E eu acho que aí entra o processo educativo, a gente trabalha nessas duas pontas, a repressão e a educação. Você falou em violência nos estádios, né? Essa é uma preocupação agora com a Copa? Relativa, porque o público que vai estar nos Jogos da Copa não tem nenhuma relação com as torcidas organizadas ou o público que vai aos estádios dos Jogos de Futebol no Brasil. Então, ela é relativa. O que nós não podemos é manter essa situação de violência e dar como se a gente estivesse dizendo para o mundo. Mundo, olha, nós somos violentos no futebol. O que não pode. Não é muita preocupação em relação à Copa especificamente, que é um público diferente. Bom, o Brasil nunca deixou de participar de uma Copa, já ganhou cinco e você já disse aí que espera que o Brasil chegue à final. Então, dá para arriscar um palpite? Espero que a Alemanha elimine a Argentina, fundamentalmente, porque a Argentina caia na primeira fase. Mas que a Alemanha elimine a Argentina na semifinal e, afinal, seja Brasil e Alemanha 3x0, 3x1, como foi a Copa das Conferenças que eu tive lá. Está bem otimista, hein? Não, mas tem. Eu acho que a gente tem time para ganhar e eu acho que é importante isso. Até para o Brasil sair da Copa, é um país maior, mais feliz, mais bonito e mais acreditando em si próprio, que às vezes é tão difícil. Eu que trabalho agora nessa área, tentando fazer as coisas, como se gosta de dar pedrada, né? Como se gosta de achar que tudo vai sempre dar errado, né? E espero que mostre que vai dar certo dentro e fora do campo. Tomara, né? Secretário, muito obrigada, então, pela sua presença aqui na NBA Entrevista. E até uma próxima. Até logo. Bem, outras informações, então, no Portal da Copa. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Obrigado.